O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, anunciou que autorizará servidores do município a pedir um licenciamento durante a situação de calamidade pública em Santa Catarina. Isso por causa da pandemia do novo coronavírus. A licença, porém, não será remunerada. Em vídeo no Twitter, Clésio explicou a medida e falou em lockdown sem remuneração. Ele disse que tomou a decisão após ouvir questionamentos de servidores sobre o assunto. Vamos assistir. O que mais as pessoas têm me perguntado nos últimos dias se vai ter lockdown? E eu digo, não, não vai ter lockdown. Pelo menos naquilo que depender de mim. Tá, mas as atividades essenciais? Não. Tudo é atividade essencial. E eu sempre digo, trabalhar com todos os cuidados sanitários, colocando a vida em primeiro lugar, a saúde sempre com os cuidados redobrados, não há necessidade de a gente parar com a economia. Nós precisamos é continuar trabalhando. E tem pessoas que também, no âmbito do poder público, têm perguntado para mim, prefeito, não vai ter lockdown? De tanto, de tanto, de tanto as pessoas perguntarem para mim, eu tenho dito, tá bom, vocês vão ter lockdown, ok? Estou assinado agora aqui o decreto do lockdown no passo municipal. O Wagner passa aqui para mim o número do decreto. É o decreto 539. Já está sendo publicado agora, nesse momento. Então, lockdown na prefeitura de Cristina. Lembrando só um detalhe. Lockdown sem remuneração, não remunerado. Não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo. Vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo. Porque é muito fácil pedir lockdown, 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 quando a geladeira está cheia e o salário está garantido. Então, estou decretando lockdown na prefeitura, voluntário, facultativo. Quer lockdown? Vai ter lockdown. Só não vai ter salário. Tá bom, gente? Vamos trabalhar. Vamos que é melhor. Em um minuto, Fiuza, caixa da iniciativa. É isso aí. Nem todos se acovardaram, né? Aparentemente estão aparecendo aqueles que não se furtaram. É arriscado para todo mundo. É arriscado em termos sanitários, é arriscado em termos políticos, em termos morais até. Mas está aí mais um gestor, mais uma autoridade apostando na vida com responsabilidade. Porque não existe essa possibilidade de renunciar à vida, de trancar a sociedade, trancar o funcionamento, apesar de estar em voga no mundo inteiro. No comentário anterior, eu até nem me estendi sobre a decisão judicial, considerando inconstitucional o lockdown em São Paulo e Ribeirão Preto, porque a gente sabe que a justiça frequentemente tem caçado essas decisões. Mas foi bom que a Ana Paula leu e vamos esperar que alguma vez esse tipo de decisão judicial prevaleça, porque aí o direito vai voltar a existir nesse país. Então, vamos lá.